Fael detona, sai da frente que é pedrada Desse jeito Sem mazelos, aí Ela falou que gosta de fuder Escutando um trap Ela tá brisando na voz dos man Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Ela falou que gosta de fuder Escutando um trap Ela tá brisando na voz dos man Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Ela brisa no meu trap, no meu swag Pisa nos cordão, na voz dos moleque Sempre quem me vê, cola e acende um beck Onde quer que eu cole, elas reconhecem Sempre quer tirar foto, depois manda no snap Quer ir embora comigo, sabe que nois é o check Falou que quer transar comigo, ouvindo essa track Fumar uns baseado e me chupar, tomando de água Ela falou que gosta de fuder Escutando um trap Ela tá brisando na voz dos man Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Ela falou que gosta de fuder Escutando um trap Ela tá brisando na voz dos man Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar E de fumar uns beck Fael detona, sai da frente que é pedrada Ela falou que gosta de fuder, escutando o trap Ela tá brisando na voz do zoom Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Ela falou que gosta de fuder, escutando o trap Ela tá brisando na voz do zoom Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Ela brisa no meu trap, no meu swag Brisa nos cordão, na voz dos moleques Sempre que me vê, colhe, acende um beck Onde quer que eu colhe, elas reconhecem Sempre quer tirar foto, depois manda no snap Quer ir embora comigo, sabe que nós é o check Falou que quer transar comigo, ouvindo essa track Fumar uns baseado e me chupar, tomando jack Ela falou que gosta de fuder, escutando o trap Ela tá brisando na voz do zoom Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Ela falou que gosta de fuder, escutando o trap Ela tá brisando na voz do zoom Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck Fael detona, sai da frente que é pedrada Gosta de dançar, gosta de transar e de fumar uns beck